Vi mulheres oferecendo lá para o sexo, desculpa aqui, sem higiene nenhuma, não comi, não vou, não preciso, se precisar eu como, como quase comi o índio e o surucucu uma vez, eu vou te falar o que é comer o índio, vou te falar, ok? Não entendi, vou te falar o do índio, ok? Não comi comida nenhuma lá, porque a pessoa fica em cima da panela a banana para não sentar a mosca, se parasse um segundo a gente tem mosca, tive isso no surucucu certa vez, aí comecei a ver lá as mulheres índias passando com carregamento de banana nas costas, e o índio passa limpando os dentes com capim, eu comecei, o que está acontecendo? Eu vi muita gente andando, morreu um índio e eles estão cozinhando, eles cozinham o índio, é a cultura deles, corpo, bota lá, bota lá, o corpo, mas não para comer não, é para comer, cozinha por 2, 3 dias e come com banana, e não queria ver o índio sendo cozinhado, daí o cara, se for tem que comer, eu como, daí a comitiva, ninguém quis ir, vamos comigo lá, ninguém quis ir, Daí, como a comitiva não quis ir, porque tinha que comer o índio, eu não queria me levar sozinho lá, aí não fui, eu comerei o índio sem problema nenhum, é cultura deles, e eu me submeti àquilo E aí